Vai que saudade de você, me abraçar e beijar em você Vai que saudade desse amor, que foi bom e nunca mais voltou Vai que saudade de você, me abraçar e beijar em você Vai que saudade desse amor, que foi bom e nunca mais voltou Se eu soubesse a minha última vez, tinha beijado mais Não ligaria, não pedia tempo no meu celular Você foi sem a vida, esquecendo meu coração, me deixando de alargar Vai que saudade de você, me abraçar e beijar em você Vai que saudade desse amor, que foi bom e nunca mais voltou Vai que saudade de você, me abraçar e beijar em você